Olha, eu tô há uma semana viajando com as crianças de um lado pro outro, sem tempo de fazer nada, e resolvi dar uma olhada na minha bolsa. E vim mostrar pra vocês os absurdos que eu encontrei aqui dentro. Lembrando que a minha bolsa é uma bolsa da família, né? Todo mundo joga coisa aqui dentro. E eu que aguente. Vambora. Gibi, pra quando as crianças estão enlouquecidas, a gente pega um gibizinho e tenta acalmar. Um pé de meia. Um. Teste de covid pra família toda. Porque vira e mexe, eu sou a louca do covid, sim, e testo a família inteira. Um carregador de celular que não é nem meu, nem do Bruno. É do controle do videogame do Blass. Pautas, pautas, e mais pautas do canal. Muitas anotações, muitos papéis. Gente! Gente! Essa é a vida de uma mãe enlouquecida com três filhos de um lado pro outro. Uma calcinha suja na minha bolsa. Minha. Uma calcinha suja. Sério. Uma touca de banho de hotel. Óbvio. A louca do covid. Sempre de máscara. Ó, um cartão de dia dos namorados do Bruno. Te amo, amor. Remédio pra cólica. Plasta e escova de dente pra qualquer momento do dia. Que loucura! Achei uma carteira dentro da minha bolsa. Olha que loucura! Um milhares de cartões e plano de saúde das crianças. Passagens! Passagens e mais passagens! Uma caneta. Uma caneta. Um chocolate. Pra adoçar a vida. E um celular. Um. Pra quê? Dois celulares? Porque esse é o velho. Não tive tempo ainda de passar aplicativo da escola das crianças. Nem do banco. Do Pix. Então eu ando com os dois celulares até ter tempo de passar tudo. E pra finalizar, dois documentos. Um que é meu e o outro de uma pessoa que sei lá.